O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 6 A CORRUPÇÃO GERAL DO GÊNERO HUMANO Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse, não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais, de agora em diante eles não viverão mais do que cento e vinte anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Esta é a história de Noé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Ele foi pai de três filhos, Sem, Cam e Jafé. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más.